Movimentação tranquila, presos e agentes seguiam uma rotina normal. Nenhum sinal de que Cachoeira continuava aqui. Segundo uma pessoa que não quis se identificar, mas tem acesso aqui ao regime semiaberto, o Carlinhos Cachoeira passou a noite aqui no Complexo Agrícola, nessa ala destinada aos presos que já tiveram esse benefício do regime semiaberto. Ele chegou ontem, no comecinho da noite, já recebeu inclusive a tornozeleira eletrônica, segundo essa fonte, e hoje de manhãzinha já saiu para ir ao novo trabalho numa empresa farmacêutica, que inclusive fica bem perto daqui no polo industrial. A empresa parece abandonada, com muito mato em volta, sem ter fone ou campainha. Bom, nossa equipe tentou entrar em contato com alguém da empresa que trabalha com distribuição de medicamentos, inclusive nos dois portões, ninguém atendeu. Aqui tudo parece muito abandonado, até chama a atenção isso, parece que a empresa está deserta. Mas segundo as informações que nós temos, é aqui que o Carlinhos Cachoeira vai trabalhar como representante comercial e vai ter um salário de cerca de 6.500 reais por mês. Chama a atenção também o fato da profissão, porque geralmente representante comercial trabalha visitando empresas, precisa fazer um trabalho de vendas externas com a tornozeleira eletrônica, falta saber como é que isso vai ser possível. Carlinhos Cachoeira foi condenado por fraudar as loterias do Rio de Janeiro. Depois de 27 dias, ele saiu do núcleo de custódia para cumprir o regime semiaberto. O benefício de dormir em casa depois do trabalho não é uma exclusividade do empresário. Hoje o sistema penal do estado de Goiás está concedendo esse tipo de circunstância prevista na legislação em virtude da quantidade de presos que nós estamos tendo no sistema carcerário. Mas presos que, ao que tudo indica, não geram uma periculosidade muito grande e que tenham um trabalho fixo. A pena inicialmente de oito anos foi reduzida para quatro, mas segundo este advogado criminalista, ele pode conseguir na justiça respondê-la em liberdade. A legislação faz essa previsão, que as penas menores de quatro anos, o apenado pode cumprir o regime de prisão dele no sistema aberto, ou que a pena seja substituída por duas restritivas de direito, que ele vá assinar em cartório, ou que ele preste um serviço à comunidade, ou que ele indenize através de um pagamento de cesta baixa, alguma coisa nesse sentido.